Olá, sou o Ricardo da Escola Park Tool. Hoje a gente vai falar sobre alinhamento de emergência. Então, no caso, se você tiver uma quebra de raio, fatalmente a sua roda vai dar uma desalinhada. Então a gente vai mostrar como resolver esse problema. Mas antes disso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, dá um like e compartilha com seus amigos. Vamos lá para a prática? Eu estou aqui com um garfo, com uma roda. Ele está sem o pneu exatamente para você conseguir enxergar aqui onde a sapata de freio encosta. Então o que acontece? Quando você tem um raio quebrado, você vai ter o desalinhamento natural. Faltando um raio de um lado, fatalmente os vizinhos do outro lado vão fazer esse aro passar a encostar em uma das sapatas. Então, ou encosta na sapata, ou se não tiver freio com a sapata no aro, a roda vai ficar balançando e vai começar a pegar no garfo ou no quadro. Então o que fazer? Eu vou soltar um dos raios aqui simulando que ele quebrou. Então vou vir aqui. Uma coisa que é importante que você tenha no seu pedal para resolver esse tipo de situação é que dentro do seu canivete tem aqui a chave de apertar raio, que são esses dois buraquinhos que você tem. Então cada marca tem o seu tipo de ferramenta, mas no caso aqui da Barctua é essa aqui. Então eu vou soltar um dos raios para simular que ele quebrou. Eu soltei um raio aqui, esse aqui que você consegue ver, que está balançando bastante, simulando que ele quebrou. Então ele não está fazendo força alguma aqui na roda. Normalmente quebra ou aqui perto do aro ou aqui embaixo, perto do cubo. São os dois pontos que são mais rígidos, então são as partes que quebram. Ou aqui ou aqui. Dificilmente você quebra aqui no meio. Então o que acontece? Quebrou aqui, aí você vai ter todo esse raio aqui sobrando. Se você conseguir tirar aqui do cubo, ok, tira e joga fora. Mas às vezes você não consegue tirar ou porque tem um disco ou porque tem um cassete e aí você não consegue realmente remover o raio. Nesse caso, quebrou, pega uma fita, uma fita crepe, alguma abraçadeirinha e prende nos raios vizinhos para ele não ficar batendo, já que você não consegue remover. Então, voltando aqui em cima, como esse raio aqui quebrou, ele parou de fazer força. E aí, os dois vizinhos, esses dois raios vizinhos que eu estou mostrando aqui, esse aqui quebrou, esses dois vizinhos, eles vêm exatamente do outro lado do cubo. Então eles acabam fazendo a roda vir para o lado de cá. E aí o que acontece? Ele começa a pegar na sapata de freio. Então eu vou mostrar aqui para vocês, de frente, fica mais fácil de visualizar. Eu coloquei aqui uma fita para indicar exatamente o lugar onde o aro está vindo para cá. Então eu vou girar, está vendo? Aqui ele já começa a pegar na sapata de freio. Aqui é onde está pegando e aqui você vai ver que criou um espaço maior. ó, né? Então ele está pegando exatamente aqui, ó. Então como resolver? Para você poder ir embora e não ter esse incômodo, pega exatamente esses dois raios aqui e afrouxa eles um pouquinho, até você conseguir fazer a movimentação aqui. Então eu vou vir aqui, ó. Solta, anti-horário, né? Solta um pouquinho, solta um pouquinho, solta mais um pouquinho, vai soltando igualmente. Bem pouquinho. Um quarto, por exemplo, de volta por vez e vai testando. Ó, aqui já começou a soltar um pouquinho. de novo, um pouquinho de um lado, solta um pouquinho do outro. Pronto. E aí, ó, agora está girando livre. Mesmo o pedaço onde a gente tinha o desalinhamento, ó, está passando livre. E assim você consegue voltar para casa. Gostou dessa dica? Então não se esqueça, curte, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.